Atenção, foi dada a partida para o quarto par do programa, Tapera Cigana e Miss Vip. Miss Vip aqui por dentro, tomou a ponta, vai levando cabeça, pescoço, vantagem, o Murk avançando coladinho a seca interna, juntando-se à luta, um Tapera Cigana lá por fora. Assim vão se aproximando da reta final, Tapera Cigana, Murk por dentro tem vantagem, ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final, lá por dentro o Murk mantém a meio-corpo de vantagem, Tapera Cigana correndo em segundo, stop and go, Capo Fora corre em terceiro, avançam por fora, vão tentando a primeira colocação, Murk mantém pequena vantagem, avança Tapera Cigana, vai lutar pela primeira colocação, Tapo Fora, stop and go, corre próximo em terceiro, vão cruzando a setor de 300 metros finais, Capo Fora, Tapera Cigana dominou, livrou a cabeça, pescoço, meio-corpo de vantagem, lá por dentro correndo ainda em segundo a Murk, vão cruzando a setor de 200 metros finais, Tapera Cigana mantém meio-corpo de vantagem, um corpo inteiro aproxima-se do vencedor, cruzando a faixa final da Tapera Cigana, Murk, Mercevip e as demais, vamos aguardar o placar. Tá aí, o prevalecimento da...